Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 19 de outubro de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar um áudio que me foi gentilmente encaminhado pela irmã Marta. Minha querida, muito obrigada por ter compartilhado conosco a sua experiência. Queridos, foi um sonho lindo e na realidade não é só um sonho, ainda tem um outro sonho de uma outra pessoa e ela pediu confirmação, e a confirmação veio. Então, vamos ao sonho. A paz, xalão a todos, meu nome é Marta, sou daqui de Salvador, Bahia. Bom, antes de eu começar a contar o sonho, eu vou primeiro falar a vocês que eu recebi uma mensagem de uma irmãzinha adolescente que dizia que ela teve um sonho e que o Filho do Eterno falou pra ela que já estava já vindo há um segundo o que faltava da volta dele. Eu acredito piamente sobre isso, entendeu? Verdadeiramente acredito. Mas mesmo assim, eu falei com o meu Eterno, perguntei a ele Pai, eu gostaria muito de saber e de ter a certeza de que realmente faltava um segundo pra tua volta. E apesar de que, meu Pai amado, eu não duvido, mas eu quero saber, eu quero ter um sonho. Ou então, pode até me falar na tua palavra, pra eu abrir, porque eu só quero confirmar. E ainda falei com ele assim, ô Pai, porque tem tanto tempo que tu não me mostras revelações, e eu amo receber suas revelações. Mesmo que seja pra me exortar, mas que eu gosto de receber suas revelações. Era mais ou menos umas três horas da manhã, três e meia, por aí, porque eu vou dormir muito tarde. E aí, fui dormir, mas assim, não fui lá pra, acho que foi, com certeza, não chegou nem a ser na madrugada. Mas eu acho que foi umas sete horas da manhã, por aí, ainda estava sonando, então. Eu estava aqui meio assim, baqueada de sono, entendeu? E aí, eu sonhei o seguinte, que eu estava noiva, e eu entrava num quarto, era um quarto mesmo, um quadrado mesmo, não tinha nada dentro desse quarto. Só um lugar pra sentar, e eu nem sei se era cama, ou se era banco, ou se era cadeira. Mas eu estava só nesse lugar, sentada, e meu noivo entrou pra conversar comigo. A gente começou a conversar, a entrar em detalhes, sobre o casamento. O que é que ia fazer, o que é que não ia fazer, a questão do casamento. Mas aí, meu pai entrava, e observação, meu pai, em carne, já está falecido, já tem mais ou menos uns três anos. Mas, no sonho, aparecia mesmo o meu pai, na imagem de meu pai. E aí, ele entrava e se aborrecia, porque que estava eu sozinha dentro do quarto, conversando com o meu noivo, que não ficava bem. Mas aí, eu dizia, meu pai, meu pai, a gente não está fazendo nada demais, a gente só está só conversando. E ele ficava eufórico, ele ficava com raiva, sabe? E começava a discutir, a brigar com o meu noivo. Mas eu saía feliz da vida. Eu saía sorridente, eu saía tão feliz, porque eles estavam brigando. E quando eu chegava do lado de fora, que eu saía do quarto, tinha uma multidão do lado de fora. Tinha tanta gente, tanta gente. Realmente, realmente, era muita gente que chegou ao ponto, assim, não sei como é que eles souberam, que o noivo estava dentro do quarto, que meu noivo estava dentro do quarto, brigando com meu pai. Entendeu? Na visão das outras pessoas, era como se estivesse tendo uma luta dentro do quarto, um brigando com o outro, e de sair sangue. Mas, na minha visão, era uma discussão de conversa entre um e outro. Mas eu saía feliz, eu não queria nem saber o que estavam pensando, nem falando. E aí, uma dessas pessoas que estava nessa multidão, olhava pra mim e dizia assim, Oxi, como é que você sai feliz vendo seu pai e seu noivo discutindo? E você sai feliz como se nada estivesse acontecendo? Aí, eu respondi assim, pra essa pessoa. E era um homem que tinha me perguntado isso, do lado de fora, que fazia parte da multidão. E aí, eu dizia assim a ele, Eu estou feliz, sim, porque tudo que papai fizer, todos os planos de papai, é perfeito. Todos os planos que ele faz, é perfeito. E aí, quando eu olhava, olhava pro outro lado, que virava a minha esquerda pra seguir em frente, eu via na esquina. Aí, o povo dizia assim, Oh, aleluias, aleluias, aleluias. 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 Eu ouvia claramente. Alguém dizia, o noivo tá vindo. E aí, eu olhava. Quando eu olhava pra minha esquerda, É como uma passagem bíblica que tem escrito, na esquina, que ele lá estaria. E que eu olho, tava vindo mesmo ele. Ele não tocava no chão. Ele não tocava no chão. Ele vinha em cima de algo que não dava pra enxergar. Era a luz pura. Era a luz pura que vinha. E era uma luz tão maravilhosa. E eu via como se fosse, assim, uma onda, sabe? Trazendo ele da maré, de um mar, e vinha pra multidão. E aí, eu dizia assim, É o meu noivo que tá chegando. E aí, quando eu olhava, Que via essa claridade, essa luminosidade tremenda. Não dava pra ver nada do rosto. Mas dava pra ver que ele tava vindo. Que atrás dele vinha uma multidão também com ele. Entendeu? Eu notava que vinha uma multidão com ele. E aí, eu acordei. Feliz da vida, feliz da vida. E aí, na hora, assim que eu acordei, Eu orei e pedi a meu pai. Meu pai, por favor, confirma esse sonho. Que esse sonho veio de ti. Me mostra, meu pai. Por favor, eu te clamo, eu te peço. Me mostra, enrema. O que significa, meu pai, este sonho, pai. Fala comigo. Mostra para mim, meu pai, qual palavra que confirma que este sonho é teu. E se eu posso falar com todos os meus irmãos. Então, ele me deu, assim que eu abri a palavra, ele me deu. Isaías 60, capítulo 60, capítulo 60, me perdoe, gente. Capítulo 60, versículo 1 até o 7. E Isaías 61, versículo 1 ao 3. Só para confirmar o que ele me falou. Olha o que tem escrito, 61. O Espírito do Eterno e Al está sobre mim. Sobre o Eterno me ungiu para pregar boas novas aos oprimidos. Deus enviou-me a restaurar os de coração abatido, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr os presos em liberdade. Aleluias, aleluias. Este é o meu sonho para todos. Realmente, o Filho do Pai Eterno e Al-Shamashia. Ele está realmente a um segundo mesmo da vinda dele. Vamos orar, meus irmãos. Vamos nos entregar fortemente a cada dia ao nosso Criador. Esquece o mundo. Esquece tudo o que está do mundo. Tudo o que vem do mundo é só passagem, menos a palavra do Eterno. Tudo o que está escrito vai se cumprir. Aleluias. Que a paz do grande e maravilhoso Pai, nosso Criador, esteja com todos. A paz do grande e maravilhoso. 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 A paz do grande e maravilhoso.